Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um videozinho, um video polêmico, tá? Então, se você gosta desse conteúdo do Sérgio Vinícius de Arruda, deixa aquele like pra fortalecer. É... as... as... orientações é pra você não usar o celular quando dirige, mas como é um trecho aqui, ó, vou mostrar pra vocês. É perto da minha casa, um bairro, então não tem nada. Até pra você cortar a avenida não passa ninguém, mas tem a plaquinha de para, então você tem que parar. Então vamos seguindo pro vídeo. Eu peço pra você se inscrever, né? É... assista as nossas playlists, né? Vou deixar aqui em cima aqui alguma. É... tem a playlist da Toro, tem a playlist do Onix, do Gado, então vai lá nas playlists lá, assiste e compartilha com todo mundo, com a família. Manda aí pra todo mundo, beleza? O assunto que hoje eu quero trazer pra vocês, galera, é referente a alguns videos que eu já fiz entre o Onix e o Corolla, né? Por que que eu comprei o Onix, quais são as vantagens, etc. Mas, hoje, entre um Onix 0 e um Corolla 0, eu indico você comprar um Onix 0, não comprar o Corolla. É... então você quer saber o porquê que o Vinicius fala isso? Vai e assiste esse vídeo até o final. Então, galera... Vou dar continuidade aí no vídeo. Primeiramente, quero perguntar pra vocês o que vocês estão achando da imagem desse celular. Que impressão que eu tenho é que é muito ruim. Esse aqui é o Xiaomi Note 9. Pelo menos a frontal dele. Não dá de ver nem meus cabelos, pô. Sei lá. Tá, vou dar sequência no vídeo. Então, a minha opinião sobre o Corolla, ali tem até um, né? Que tem ali no vídeo. A minha opinião sobre ele é que... Ele tá com os dias contados, né? Então, hoje, se você tem o dinheiro pra você comprar um carro, é muito melhor você comprar um Onix 0km do que um Corolla. Então, o Corolla hoje tá partindo do quê? Uns 105 mil, 110 mil. Né? A última vez que eu vi, tava 102. Então, tô jogando um pouquinho mais alto. Se não tá, mais alto ainda. Porque os carros subiu 20, 30 mil reais, né? Tá tudo tão caro. E... Tudo começou... Eu pressuponho que seja pelo fato dos altos impostos no Brasil, né? Os carros estão cada vez mais caros. E a população tá cada vez perdendo o poder de compra. Vamos supor um cara que é empresário e tem bastante dinheiro. Pra ele comprar três caminhonetes pra família, por exemplo, é um milhão de reais, né? Então, é muito dinheiro mesmo. Um milhão de reais pra você pegar e investir em outra coisa. Retorno a longo prazo é muito melhor. Eu acredito que se uma caminhonete hoje top de linha for 150 mil reais, né? Que a gente baseia o preço dos carros de acordo com as caminhonetes. Se for 150 mil reais, as coisas estavam mais fáceis, né? Agora, imagina, uma caminhonete é 250 mil, quase 300 mil, né? Uma meia-boca, 180 mil reais. Um atoro, 180 mil reais, 140 mil reais. Um Corolla, mais de 100 mil reais. Um carro popular, por 50 mil reais. Um Creed, que é uma porcaria, né? Quase 50 mil reais. Então, as pessoas estão perdendo o poder de compra. E o mercado, ele sentiu isso principalmente no Brasil, né? Você vê os carros grandes saindo do mercado por questão de preço, né? Manutenção. Começou com o Vectra, né? Foi um que saiu. Aí também saiu depois o Línea, também foi embora. O Cruze tá resistindo, mas também tá perdendo forças. Os hatches médios acabaram todos. O único que tinha era o Cruze Sport 6, né? Golf, tem outros carros, o C4, outros carros que são retos também. Acabou o Vectra, GT, todos acabaram. Então, a tendência, inclusive as notícias, é que os sedãs médios, né? Que são esses, também vão sair, né? E pipocou a notícia, igual aqui, tá em cima aqui. Que a Honda, né? A partir de 2021, vai tirar de circulação o Honda Civic. E vendo esse movimento, até antes mesmo, a própria Toyota já tinha lançado, né? A ideia de lançar o Corolla, né? O nome Corolla. Só que ele seria agora o Corolla Cruze, né? Um SUV. Que é o queridinho do mercado, é o SUV, né? Tem os carros hoje em dia, tudo com um formato mais corpudinho, né? Você pega o Capto, o Renault Dust, o Renegade, o próprio Renault Stepway, né? São carros que nem deveriam ser considerados SUV, mas que eles consideram. Por exemplo, o novo Nivus, né? Não é considerado SUV por causa da altura do chão. Mas quem olha não entende, né? Acaba comprando. Então, por exemplo, a Volkswagen lançou dois carros novos, né? O T-Cross e o Nivus. E deixou praticamente de lado, né? O Fox, o Gol e o Voyage. Eu acho que é o Voyage, né? Três carros que estão praticamente extintos já da Volkswagen. Então, com isso, a partir de 2021 não vai ter mais o Honda. A Toyota já se movimentou para tirar o Corolla e colocar o Corolla Cruze. Então, eu não aconselho você comprar um carro que já não é o mais vendido, né? Já não é o mais vendido, não. Já não é tão desejado igual antigamente, né? Nesse momento, o Corolla vende muito, vende muito. Eu vim dizer que a gente comprou na concessionária, tirou da concessionária e vendeu mais caro do que a concessionária nessa pandemia. Mas, a longo prazo, daqui a uns quatro anos, por exemplo, já pensou que você tem um carro que já não existe mais, né? Por exemplo, um Vectra hoje, né? Um carro que era o... Pô, quando eu vi a primeira vez um Vectra, você tá louco. Era o Carrão, né? E hoje em dia, é um carro que vale 20 mil reais. Ford Fusion, então, né? Puto de um carro, grandão. É o carro do presidente, a gente brincava, né? Mas, hoje em dia, caiu por terra, né? Sem contar o motor, né, galera? Eu acho que uma coisa leva a outra. Inflação, imposto caro no Brasil, motor grande, gasolina cara, manutenção cara, a gente não dá conta, infelizmente. Então, a maioria dos carros, hoje em dia, é 1.0. Então, fica complicado. O meu receio é que isso aconteça com as caminhonetes, né? As pessoas, cada marca tem duas ou três toros, assim, entre aspas. Volkswagen, você chega lá, tem Amarok de 300 mil reais. E tem uma tarota, por exemplo, de 100 mil. Querendo ou não, as pessoas gostam de viver os sonhos. Vai viver os sonhos de uma forma mais barata. Vai acabar comprando, né? Eu acho um absurdo a pessoa pagar 90 mil reais numa Fiat Strada e Camino Dupla. Mas tem muita por aí. Tem muita, muita, muita. Então, o cara precisa de uma picape, zera por causa do CNPJ, alguma coisa assim, desconto. E acaba comprando um carro mais barato. Eu acho que o mercado, daqui a uns cinco anos, vai ficar dividido entre isso. Ou o cara vai ter uma caminhonete, né? E vai lá, se ainda existir caminhonete. Ou o cara vai ter uma caminhonete. Ou o cara vai ter um hatch compacto, né? Aqui, ó. Igual esse bicho em frente aqui. O Etios. Então, esse é o meu vídeo de hoje, né? Sobre tirar o Corolla Zero da consultária. Não tô falando pra você não tirar. Tô falando a minha opinião, né? Eu, né? Se eu tivesse a oportunidade de tirar o Corolla Zero, não comprava. O Seminovo é o melhor carro pra você comprar o Seminovo que é o Corolla. Tá? Mas Zero eu acho que eu não tiraria. Por causa do alto custo, né? O carro, o Corolla, por exemplo, não vem com sensor de estacionamento. Ele... O multimídia dele é horrível, né? Tem algumas coisas que a Toyota deixa a desejar. E o Onix. O novo Onix, até estacionar sozinho, estacionar. Obrigado, sem ter assistido. Espero que não me interpretem mal. Não tô falando mal do Corolla, né? Também não é questão de quem pode mais, quem pode menos, tá? Porque às vezes o cara fala assim... Ah, ele tem um Onix velhinho, por isso que ele fala pra você não comprar um Corolla, né? Não, não é questão disso. É questão de mercado futuro, né? No futuro, como é que vai estar o mercado? Tem gente que não se importa. Tem gente que compra o carro pelo gosto, né? E tá certo também, não tá errado, né? Mas se você gostou desse tipo de dica aqui que eu dei, né? Sobre esse alerta, né? Do futuro dos sedãs médios. Deixa aquele like aí pra mim. E participe do nosso grupo aqui do WhatsApp. Valeu, tchau, tchau.